E aí galera do canal, mais um unboxing aí de uma importaçãozinha massa, de uns luminárias solar e aqui o código de rastreio e eu vou estar fazendo esse unboxing com vocês, completinho, mostrando como que é o produto, como que instala tudo, nada, faz, já ia esquecendo, segue a vinheta Nadinha dentro, pacotinho, achei que é poucos, não vem com muita segurança não, que é né, da China pro Brasil não Pessoal já não tem cuidado né, duas, duas o que? Duas arandelas, duas arandelas solar, espero que não estejam quebradas Nadinha, nadinha, afere, aí ó, só um Oala! Que maravilha! Manualzinho aí ó, modo DIN, sensor modo É, o que quer dizer isso aqui pessoal? Vamos lá Ela tem três modos né, de funcionamento Esse, eu vou explicar cada um pra vocês O modo 1, esse primeiro, é o modo onde ela fica apagada durante o dia que tá carregando Quando chega a noite, o que acontece? Ela acende forte Ela vai ficar acesa forte direto Esse é o modo MOD Correto? O outro modo, é o modo 2, é o modo que ela fica a meia luz Tá vendo? Ó lá ó, a meia luz Ela vai ficar a meia luz O terceiro modo, é o modo que ela fica um pouco, algumas luzes acesas e quando passa alguém com sensor de movimento, ela acende Ó lá ó Aí quando tem movimento, ela acende tudo Certo? Então são esses três modos E agora eu vou tá instalando aqui, pra vocês verem como é fácil Vamos lá Aqui pessoal, o material que você vai precisar Você vai precisar de uma furadeira Com a broquinha Da espessura das buchinhas que veio no seu kit de iluminação Veio essas buchinhas aqui ó Na iluminária Um lapisinho E um equipamento desse aqui Pra você tá vendo se ela tá no nível lá na parede Vai ver o nível aí ó A gente vai aqui no mesa Agora é só marcar Os furinhos ali ó Aí ó Fez as marcação Agora é só vir com a furadeira Só vir com a furadeira e fazer os furos Vamos lá Wow Próximo 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 Vamos lá. E aí, ó, coloquei os dois parafusos, né, nas buchinhas, agora é só apertar, selecione o modo que você quer antes de apertar aqui, se você quer que ela fique automática, direto, ou se você quer que ela acenda só quando tiver movimento. E aí, isso aí, pessoal, é bem simples mesmo, não tem muito mistério, não. Prontinha. Vamos lá. Sol aqui brilha bastante. E aqui, ó, deixei aqui bem no corredor da casa, ó. A noite eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como é que ficou. E aí, pessoal, vamos ver como é que ficou. Aí, ó, tá escurecendo já. E ela já ligou ali, ó, naquele modo que fica mais fraquinho. E aí, ó, tá escurecendo. Não achei nada fraco. Ilumina muito bem. E aí, ó, tá escurecendo. Obrigado.